Galera, o Stargame está começando e eu já vou iniciar o programa de hoje com uma notícia não muito agradável. É o seguinte, por causa da variação cambial de toda essa confusão com o dólar, nós vamos ter que esperar para ver o Dreamcast aqui no Brasil. Só junto com o lançamento lá nos Estados Unidos. Na matéria de Natal com o pessoal da Tectoy, a gente tinha dito que talvez o Dreamcast saísse aqui no Brasil antes, mas por causa desse problemão todo com o dólar, vamos ter que esperar mais um pouco. Mas tudo bem, o programa de hoje está cheio de atrações, a gente tem lançamento, tem também a continuação da debulhação de Zelda e uma matéria especial com o Expansion Pack do Nintendo 64. É isso aí, vamos começar o programa com uma dica só para esquentar. Você está com as lâminas bem afiadas para o Ten Shoe? Então agora essa dica é para todos os itens especiais. Na tela de seleção de itens, segure o botão R1 e faça a sequência. Esquerda duas vezes, para baixo duas vezes, duas vezes quadrado, depois triângulo e círculo. Se fizer corretamente, todos os itens especiais vão aparecer do lado direito da tela. E com itens especiais, você fica ainda mais montado. Agora após selecionar o seu personagem, segure o botão R2. Quando a tela de seleção de estágios aparecer, mantenha R2 pressionado e faça a sequência. Esquerda duas vezes, duas vezes para baixo, duas vezes quadrado, triângulo quadrado. Agora é só selecionar um dos dez estágios para jogar. Simplesmente pressionando o direcional para cima ou para baixo. Veja lá todos os levels. Agora mais uma dica só para a versão americana do game. Durante o jogo aperta o Start para dar um pause. Em seguida faça a sequência. Esquerda duas vezes, baixo duas vezes, quadrado duas vezes, triângulo quadrado. Se fizer corretamente, sua energia volta ao nível máximo. A Sony e a Toshiba anunciaram recentemente o lançamento de um novo chip chamado Emotion Engine, que muito provavelmente será o coração do Playstation 2. O novo chip é um 128 bits poderosíssimo, rodando a 250 megahertz e com capacidade para criação de polígonos por segundo, muito maior do que a dos chips atuais. O nome Emotion Engine foi escolhido porque com o chip será possível criar expressões faciais, super realistas para os personagens atuais dos jogos. Aumentando muito a complexidade dos games. Até o próximo Game News. Ah, Clem está fazendo a festa com Turok 2. E agora é sua vez. Dê uma olhada nessa dica. Escolha Enter T no menu principal e digite o código. Beware Oblivion is at hand. Beware Oblivion is at hand. É um grande código. Em seguida aperte o A no ícone de seta para validar esse código. A mensagem Big Cheat Activated aparecerá na parte de baixo da tela, confirmando a dica. Volte para o menu principal, entre em Cheats e você poderá habilitar todos os códigos do jogo. Invencibilidade, todas as armas, munição infinita. É fantástico. Todos os objetos especiais, Big Head Mode e muito mais. A apelação agora é total em Turok 2.